A Cachirão 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 Mírjan Kona Soi Gat Aro Dure Chal Jai Mírjan Kona Soi Gat Jekhan E Shure Murchana Dure Mou Nai Aro Dure Chal Jai Mírjan Kona Soi Gat E A A A A A A A Jodhi A Ashe Chha Kona Dine Chole Che Yona Dune Sajan O Pashun Jiro Dine Cheno Tha Dbe An O Ni Jodhia se chan o no din, jolete o nal duni, saja no paço, tirou din, jeno talpe a moni, a moni, a moni. A moni, a moni. A moni. A moni. A moni. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Arr'o seqe ano, edo e deixe Arr'o seqe ano, edo e deixe Yeah, yeah, vaga, e deixe Parcdon, prantar, chikan e, jaton, dure jai Tomás, ürete aare, vajda aque, anac, chisabai Batche, tria, noar, batche, guitar Drambe, fagbe, meixe e agakar Durantamun nire, oidakuturça, shabai Taginhalave, dê isha A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Aria de ti Susana 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 A minha primeira por ti Susana 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 A minha primeira por ti Susana 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 A minha primeira por ti A minha primeira por ti Aria de 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 ti Música Tumiquijano 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 Música 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 Vidao é Gohinne, Rekhecchi, Tumathe, Tumiton, Shadhana, Aporu, Koteima, Jovee Pee, Dupurre, Niraala, Kohorre, Milane, Shakote, Shukheri, Kupama, Jovee Pee, Dupurre, Niraala, Aporu, Koteima, Jovee Pee, Dupurre, Niraala, Koteima, Jovee Pee, Dupurre, Niraala, Aporu, Koteima, Kohinne, Rekhecchi, Tumathe, Tumiton, Shadhana, Aporu, Koteima, Jovee Pee, Dupurre, Niraala, 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 Aporu, Koteima, Dupurre, Niraala, Aporu, Koteima, Jovee Pee, Dupurre, Niraala, Aporu, Koteima, Obrigado.